É difícil definir o que é inovação. Inovação são tantas coisas. Inovação é uma palavra da moda, todas as empresas usam nas suas retóricas, no seu discurso, inovação. Eu leciono gestão de inovação há muitos anos em escolas de ponta e também tenho dificuldade em definir teoricamente o que é inovação. Mas rapidamente eu diria que inovação é algo novo, marcado por algum grau de incerteza. O que eu faço para me tornar um profissional inovador? Eu leio muito. A leitura é uma atividade recorrente na minha vida, desde a minha época da universidade. Eu acho que um profissional que atua na área de inovação, ele tem que ter a bactéria da leitura inoculada. A leitura é o combustível básico para quem não. O meu segundo grande ativo é a minha rede de relacionamentos. Eu realmente invisto muito em Orabá. E quando eu falo Orabá, não necessariamente é a hora de boteca. São os relacionamentos, são os aboços, os cafés da manhã, os bons encontros, as boas conversas, participação em congresso, seminários, palestras, muitas palestras. E você vai formando a tua rede de relacionamentos. Eu acho que o maior desafio de um profissional de inovação hoje é que nas empresas, o partido do passado é muito mais poderoso do que o partido do futuro. Hoje, nos últimos anos, o principal ímã de cabeceira meu tem sido o Maquiavel. Porque eu sempre brinco com os meus alunos, mais Maquiavel e menos Michael Porter. A sua capacidade de sensibilizar, de convencer, de personir é muito mais importante do que a sua capacidade estratégica. E na sociedade onde as coisas vêm mudando, mudando de forma muito intensa, existe um descasamento natural de competências nos profissionais. Eu estava numa empresa classe A, que é a Tecnisa, uma empresa muito bacana, com 12 anos na empresa. E a empresa me dá condições de novar, me dá condições de fazer coisas novas. Eu tenho todo o apoio da presidência da empresa. Eu tenho meus pares que apoiam bastante. Eu tenho funding para fazer boas inovações. Mas no dia a dia acontece o maduramento do descasamento de competências. E muitas vezes eu preciso usar muito a minha capacidade política, a minha capacidade de articulação, a minha capacidade de persuasão. E eu acho que essas são características importantes. Muita paciência e, sobretudo, muita capacidade de convencimento. Por quê? Porque repetir é preciso. Inovar não é preciso. Quando você repete, você tem precisão. Se eu faço sempre a mesma ação, a mesma estratégia que eu venho desenvolver no longo dos anos, eu tenho uma relativa precisão, porque o repetir é preciso. Inovar não é preciso. Quando eu faço algo novo, eu não necessariamente tenho precisão sobre os resultados. Inovar pressupõe menos controles e mais riscos. No entanto, inovação é o pilar de sustentação das empresas nos próximos anos. A cada dois anos, tudo que a gente sabe sobre tudo vem mudando significativamente. Portanto, se você não estiver conectado a esse conjunto de novidades e de coisas novas que emergem diariamente, certamente o profissional vai ter dificuldades para ser conectado. Mas, resumindo, eu acho que os principais insumos de um profissional inovação é muita leitura, muita informação e, sobretudo, muitos relacionamentos. Porque boa parte das coisas que emergem no dia a dia da inovação, elas não estão em livros e não estão nos bancos escolares. Elas estão sendo construídas pelo mercado. Por isso a importância de ter uma boa rede de relacionamentos.